Então pessoal, sou de Monteiro Lobato, fazendo uma apresentação aqui pra vocês, com o Ramos e Andrade aqui, presente aqui. E é um prazer muito grande estar aqui. Pode ser o mestre! Eu fiz a maior proeza, passando no Rio da Morte, colou no caminho negro, daquejado no transporte. Fui buscar uma bacada, para um criador do Norte, mas chegado eu pretendi, que era um dia de sol, depois de um embate feito só, ficou um rio de pó. Oeste e o sul era bravo, e a negra sobra investia, a filha do fazendeiro, filha dos lábios dizia, eu nunca beijei ninguém. Juro, beijamos do dia, mas tem um sal desse bom, e tirar a valentia, eu ganhei o primeiro beijo, que darei com alegria. Música Quando sentei no longo foi que eu vi a coisa vir Pois faltou a cordeira, o primeiro quadro piado Uma ladeira de pedras, desceu pulando o portado Sai a lua de fogo, cheia baixo e queimado Quando os casos do vestiço batiam no lajear Esparou, beijando, esforço, joelhando e derrotar Para cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheio E disse, você provou, sabia onde foi a deito Os prêmios que vão lhe dar, um beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo, seu olho é que eu mordei Nessa hora eu acordei, abraçando pra me ser Muito obrigado!